Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história fascinante do rei Mandumi, um dos líderes mais influentes de Angola durante o período colonial. Antes de falarmos especificamente sobre a história de Mandumi, é importante entender o contexto histórico em que ele viveu. Vamos dar uma visão geral do período colonial em Angola e do domínio português sobre o país. Vida e liderança de Mandumi, nasceu em 1894 e tornou-se rei do reino dos bailundos em 1917. Ele rapidamente se tornou um líder popular entre seu povo e lutou incansavelmente contra o domínio colonial português. Vamos falar sobre algumas das batalhas mais importantes que ele travou e as estratégias que ele usou para tentar preservar a independência do seu povo. Legado de Mandumi, apesar de sua morte precoce em 1920, o legado de Mandumi viveu por muito tempo depois dele. Ele se tornou um símbolo de resistência e independência na luta pela liberdade angolana e influenciou muitos outros líderes e movimentos políticos em toda a região. Por isso este vídeo promete aumentar o seu conhecimento sobre a cultura angolana, convido a assistir até o fim, e se não é inscrito dá aquela forcinha e carimba aquele like. Vamos ao vídeo. A história de Mandumi e Nedemuyo é uma aula de resistência e fidelidade aos valores ancestrais. Único filho homem de sua mãe, Nadapona Shikendi, e seu pai, Nedemuyo, Mandumi nasce no fim da década de 1880 na região de Konene, sul de Angola. Nomeado Shanda Tshei, vá aos 21 anos de idade em 1911, tornou-se o mais famoso líder do Skvanyama por ter enfrentado de forma contundente as forças coloniais portuguesas e britânicas. Educado por missionários alemães, cresceu em um momento conturbado devido à ocupação de comerciantes e missionários europeus em seu território de nascimento. O contexto de seu breve reinado compreende justamente o período após o Tratado de Berlim, em que colonizadores europeus dividiram entre si o continente africano, de forma a submeter centenas de etnias africanas à exploração e roubo. Seu reinado foi conhecido por expulsar a maior parte da influência branca de suas terras. Os únicos brancos permitidos eram padres luteranos alemães que ensinavam escrita, leitura e religião protestante. Contudo expulsou cristãos católicos e comerciantes portugueses por praticarem preços abusivos. Em seu governo, mulheres passaram a ter permissão de possuírem seu próprio rebanho, o que antes era proibido, e o crime de estupro passou a ter penas muito mais duras. Ainda no século XVIII, o rei Nukwanyama tornou-se notável em seu território e começou a fazer comércio armas com alemães. Com a invasão portuguesa, Mandumi empreendeu diversas batalhas, como por exemplo a Batalha de Omonva, conhecida por ter durado cerca de três semanas. Durante este episódio violento, Mandumi foi aconselhado por enviados britânicos a conduzir seu exército e marchar em direção ao Iroli, enquanto negociariam com os portugueses sua retirada em direção ao norte. Já prevendo uma traição, Mandumi põe fogo em seu palácio em Undiva e parte em direção ao sul. O exército português estava montando suas colunas para emboscar Mandumi com o consentimento dos britânicos. Ao ser recebido pelo rei Nongaxetekela em Umbandja, Mandumi se estabelece e continua enfrentando ofensivas de britânicos e portugueses de ambos os lados em batalhas cada vez mais sangrentas. 30 de outubro de 1916, Portugal envia uma grande força ostensiva de 7 mil homens para derrotar o povo Kvanyama comandada por Raul Andrade. Atraídos por uma selada, os portugueses acabam sendo esmagados em campo de batalha e têm seus corpos expostos como prova da bravura dos guerreiros Kvanyama. Em dezembro de 1916, recebe do comandante britânico um ultimato ou aceitaria a divisão de seu território ao meio entre Portugal e Grã-Bretanha submetendo-se a ambas autoridades, ou deveria entregar-se e ser destronado. De forma altiva, Mandumi responde com uma frase que tornou-se célebre em Angola até os dias atuais. Meu coração me diz que não fiz nada de errado. Se o inglês me ama, eu estou aqui, eles podem vir e podem me tirar daqui. Eu não vou disparar o primeiro tiro, mas eu sou um homem e não um cimbocos pequeno antílope. Eu lutarei até que minha última bala termine. Em 6 de fevereiro de 1917, após ter seu abrigo cercado por portugueses e britânicos com blindados e forte armamento, foge ferido com seus fiéis comandantes para baixo de uma enorme árvore chamada Embondeiro. Conta-se que perguntou a cada um se preferiam ficar vivos e servir aos brancos ou morrer junto ao seu rei. Tendo todos escolhido a morte, Mandumi atira em seus companheiros, suicidando-se em seguida. Hoje Mandumi Enedemuyo é exaltado como um dos mais respeitados líderes africanos, sendo citado como exemplo de resistência e tenacidade na história africana. Possui uma universidade que carrega seu nome sediada em Mubango. Foi erguido um templo em sua homenagem no município de Namacunde, na província do Conene, região sul de Angola. Concluímos que Mandumi foi um líder carismático e visionário que lutou incansavelmente pelo seu povo e sua cultura. Sua história inspiradora deve ser lembrada e celebrada como um exemplo de resistência e luta pela liberdade. Deixe aí nos comentários a sua opinião e que tema você queria ver aqui no seu canal sobre África. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.